Ei, escuto o recado de Deus para você hoje, meu filho. Aqui vão alguns conselhos que podem ajudar você enquanto atravessa essa fase complicada da espera. Primeiro, consagre a sua vida. O tempo de espera sempre produz algo em você. A colheita depende das sementes que enterrar enquanto espera. Se você plantar consagração, o aparente atraso pode gerar frutos surpreendentes em outra área da sua vida. Segundo, não transfira as suas responsabilidades. Esperar em mim não significa omissão ou passividade. Não cruze os braços, não se torne um especialista em encontrar culpados pelos aparentes atrasos da sua vida. Terceiro, faça o que for humanamente possível e confie em mim. Eu já estou agindo. Faça a sua parte com integridade e excelência. Por último, louve. Gratidão é a melhor vacina contra a amargura. Conte as bênçãos e perceba o que eu já fiz por você. E não se esqueça, eu não demoro. Eu capricho. Tenha um ótimo dia.